Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui pra fazer uma coisa muito, muito, muito legal e uma coisa diferente, nova, que nós vamos fazer pela primeira vez que é o quê? Saindo sozinhas com nossos amigos Sem a mamãe, sem o papai, sem ninguém, só a gente É mesmo! Ai, gente, será que eu vou deixar? Mas, gente, já deixou! Você já deixou! Não esqueça de dar like e se inscrever aqui no canal Então, solta a vinheta! Isso mesmo, pessoal! Como eu disse sempre pra todos vocês Nós vamos sair sozinhas pela primeira vez com os nossos amigos E nós vamos pedir um Uber e ir de bordo Feliz daquilo sair sozinho e andar sozinho na rua Fazer sozinho, comprar coisa, comprar sorvete Comprar sorvete, não gosto desse jeito E olha, nossos amigos que estão aqui A Sarah, o Victor e o Resente Paradão de Juliette Gente, o Resente, ele é mandraca Adoro o ar de ele Ele é mandraca Ele é mandraca real Tipo assim, ele não tá mais uma brincadeira Então, pessoal, já estamos aqui Quase prontos aqui pra ir Só falta uma coisa Chamar o Uber Isso mesmo! O Victor vai chamar Imagina que a gente pode ir no shopping calçadão No calçadinho No calçadinho Ah, pode ser A gente vai chamar assim, desse jeito E olha, todo mundo aqui de boa Sari, Resente, olhando o celular Tô chamando o Uber E a Manu só jogando, entendeu? Bom, nós já estamos aqui fora esperando o Uber Que o Victor já pediu, né, gente? Sim, tá chegando E aí, todos nós colocamos blusa de frio De menos a sala que já tava Porque a gente desceu aqui pra baixo E percebeu assim Nossa, tá muito, muito, muito feio Verdade Será que já chegou? Eu não acho que não E outra coisa A mamãe e o papai São muito, muito, muito preocupados Nossa, verdade Porque a gente nunca saiu sozinha de casa assim Vai ser a primeira vez Pelo menos, gente, pense uma coisa Vai ser mais legal E todo mundo vai estar com menos medo Porque é todo mundo É um grupo, entendeu? E é isso E vocês estão animados? Também Eu acho que é ele Será que é ele chegando, gente? Ai, gente Alguém pegou a chave Pra abrir o portão Chegou Acho que é ele Olha ali Acho que é ele Olha, a mamãe e o papai Estão muito preocupados E é isso Vai, Sarinha Gente, coloca a foto Ai Olha Gente, olha Gente, sério Eu tô com muito medo A mamãe e o papai Estão muito preocupados Aposto, olha Assim é melhor Que eu consigo pegar todo mundo Gente, tira esse flash daqui Agora sim dá pra ver Gente, meu Deus Sério Eu não tô acreditando até agora Enquanto tá tudo tranquilo Até agora Tá tudo tranquilo O que você tá achando, Rezaí? A gente tá de volta Rezaí, de volta a máscara Ó Olha Gente, tá tudo escuro Tá tudo escurão, gente Sério Agora tá com medo Meu Deus, tá muito medo Sabe aí Não dá pra ver nada Sabe qual é o pior? O cara só fica calado O cara só fica calado Ele não fala nada Eu só falei boa tarde E tal E parece que nem escuro Ele tá assim Tá, agora a gente já chegou aqui no centro A maioria das lojas estão fechadas E eu tô com muito medo, entendeu? O centro tá bem vazio No calçadinho Muito vazio Muito vazio Muito good vibes A Sarinha Oi, gente Cadê o Vitor? Gente, todo mundo fica em grupo Não, todo mundo fica junto, gente Gente, vamos ficar ali no shopping Ali, olha Gente, tá tudo fechado Só o shopping que tá aberto A gente vai ficar ali por enquanto Sentada, sei lá Conversando Olhando algumas coisas na vitrine Gente, a gente entrou aqui no shopping O Vitor Tá, vamos correr Vamos fazer desafio de corrida Daqui Onde a gente já deixa o poste Até Até naquela outra coisa vermelha Sem ser a primeira Cuidado pra não cair Um, dois, três Gente, segurança Senta Tá, gente O Vitor Eu A Sara Eu sou uma pessoa que não para de dar pra gente Tomara que vocês fiquem Tá todo mundo Tá todo mundo Vendo pra gente literalmente E é isso O que será que a gente pode fazer? Bora ou vai andar de cima? Vamos Bora Vem 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 Escada Melhor de escada do que de elevador Oi É, eu vou filmar aqui E é isso, gente Eu tô aqui com vocês Na escada tem um espelho, tá Todo mundo aqui combinando Rezende Sara Victor Manu E eu E todo mundo aqui, gente Agora bora subir Vai vocês na frente Estou gravando vocês Eu já me gravei muito Gente, o Rezende Tá mó desanimadão O que tá acontecendo, Rezende? Você tá mó desanimado Ó Oi, outro espelho Bora fazer uma dancinha Ó Tá brotando um pantão Pra tirar foto com o revolver Tu vai ter que Fechar foto Gente, aqui tá muito vazio Mas bora lá ver o filme que tá em cartaz Acho que tá fechado Gente, não fechou ainda não Tá aberto, eles vão ver vocês Gente, sai daí Não pode fazer isso Corre Corre, Manu Corre, Manu Vai, Rezende Corre, Manu Tá, o Rezende Sozinhos Acho que foi bem de boa Mas eu acho que foi mais de boa Porque tá todo mundo em grupo, né? Então vai, cada um dá seu depoimento Victor, o que você achou De ficar sozinho pela primeira vez Eu acho que foi muito bom Me senti muito adolescente Muito good vibes E senti em confiança com o grupo Tá, agora você, Manu Eu não Tá, então Rezende Me senti normal Eu amei A vibe foi muito boa Gente, eu amei Ficar correndo por aqui Vai ser qualquer coisa Eu amei Gostei muito Tipo, vocês Nem só fiquei com medo Justamente porque ele errou o caminho Mas depois Que ele virou todas as esquerdas Certinho É Aí eu fiquei mais feliz E tá tipo assim A gente tá bem vazia A gente tá de boa Tô podendo correr E a vibe é muito boa, entendeu? Eu e a Sarah Bora subir, Celice E eu também E a Manu também Todo mundo aqui Bora subir Não pode subir Vamos ali no cinema Vamos ali no cinema Fechado E é isso Os dois meninos trouxeram As meninas não trouxeram Gindinho A gente esqueceu Os homens O que você acha Da gente comer alguma coisa? Sim Aonde que pode ser? No Tabula? Sim Então, pessoal Bora lá comer Um hambúrguer Sentar Ficar livre É isso E bom que é aqui pertinho Então já bora descer aqui, velho Atual Já chegamos aqui, né? Chegamos não Estamos quase chegando Estamos lá chegando Estamos na rua do Tabula Nós vamos parar e gravar um pouco ali, né? Nós comendo e tal Porque nós vamos fazer um lanche E depois nós estamos indo na UFV E vamos ligar pra mamãe e pro papai buscarem a gente lá na UFV, né gente? E é isso, né? É isso Daqui a pouco nós vamos jogar um joguinhos que tem ali Tipo de fliperama Ali, olha Tá vendo? Daquele estilo ali E eu acho que a gente pode pedir, sei lá, um lanche, um hambúrguer Alguma fechicina do tipo Tem um mini hambúrguer Tem um mini hambúrguer Tem que vem um cinco, eu acho, né? Nós somos cinco? Somos Agora nós estamos aqui, olha O Victor, a Sarah e a Manu Nós pedimos ficha Mas não foi pegar ficha E esse jogo é do que? Esse aqui que vocês estão jogando? Esse jogo é do Pac-Man Então eu vou mudar a posição da câmera, tá? Posição Posição não Ah, olha o Resident O que o Resident tá jogando? Tá esperando a ficha pra jogar É o quê? É um de arma? Um de arma, é isso? Não, mas você pode matar Então você mata todo mundo Tá, gente Agora o Resident tá jogando Não, o Resident tá jogando E acabou a partida ali Nossa, do Pac-Man, gente Eu gostei bastante do jogo Depois eu vou jogando o carrinho, né? De direita da corrida E olha ali, gente E aí, o Resident tá ganhando? Não sabemos Pessoal, já chegou aqui nossa comida Nós deixamos o celular apoiado no alquim gel Tem univibes E nós jogamos bastante Agora nós vamos comer, olha Gente, olha aqui Eu ganhei Fiquei você Uma noite Quatro minutos Porque esse é o final do vídeo E acho que também vai ter parte 2 aqui no canal Sim Porque ainda nós vamos fazer outras coisas sozinhos, né? É, e também tem muito tempo É verdade Então foi isso, pessoal E espero que tenham gostado E um beijão pra todos vocês No fundo dos nossos corações Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau